É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Aí, pega a visão, pega a visão, pega a visão, caralho Tá ligado o Yuri Martins, tá ligado o Yuri Martins Tá triga na manteiga, triga na manteiga, triga na manteiga Esse aí tá enjoado de tanto comer, de tanto comer, de tanto comer, de tanto comer burcita Tiga na manteiga, tá Reedia, triga na manteiga, triga na manteiga, tá Tiga na manteiga Esse aí tá enjoado de tanto comer burcita DJ Yuri Martins Tá tigando a manteiga, tigando a manteiga, tá tigando a manteiga Isso aí tá enjoado de tanto comer bucito Isso aí tá enjoado de tanto comer bucito Tá ligado na minha fama, mania fazendo desfeita Tá fazendo fila de piranha na minha treta E eu, e eu, e eu tô enjoado de tanto comer bucito E eu tô enjoado de tanto comer bucito Tá ligado, magrim? Tá tigando a manteiga, tigando a manteiga, tigando a manteiga Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a ponte do funk, porra Aí, pega a visão Pega a visão Pega a visão, caralho Tá ligado, Yuri Martins Tá ligado, Yuri Martins Tá tigando a manteiga, tigando a manteiga, tigando a manteiga Esse aí tá enjoado de tanto comer bucito Tigando a manteiga, tigando a manteiga, tigando a manteiga, tigando a manteiga Esse aí tá enjoado de tanto comer bucito Tá ligado na manteiga, tigando a manteiga, tigando a manteiga, tigando a manteiga Esse aí tá enjoado de tanto comer bucito Esse aí tá enjoado de tanto comer bucito Tá ligado na minha fama Mania fazendo desfeita Tá fazendo fila de piranha na minha treta E eu, e eu E eu tô enjoado de tanto comer bucito E eu tô enjoado de tanto comer bucito Tá ligado, Magrim? Tá tigando a manteiga, tigando a manteiga, tigando a manteiga Tá ligado, Magrim? 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 Tchau